Redo que eu sou pro gol O árbitro apitou, e o jogo começou Pastrião, truca Ih, lê luz um pouco, eu que a doça Toffy safe da queixa Nesse caninho, mas que a leção nos dá medo Me metem embora a jogar com a Argentina Nem que vira a se fazer, te beveste e duvido Se vai morder nessa titina Ação postante, Angola e Manimo Nem que se bater, se estraga esta toffy só Sibele, carrega a coluna Vamos, carrega a coluna Vamos, sibele, carrega a coluna Sata, carrega a coluna Talha, sibele, carrega a coluna One, two, three, fita queixa Essa é a coluna do sibele A coluna do sibe Essa é a coluna do sibele A coluna do sibe Quem disse cama inga, não pega Se o super do sibele carrega Sempre representando o babulo O seu sonela e o babululu Nessa felicidade da blue Busca suquinito e o neblu Ostrião, truca Truca, truca, truca Eh, 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 eles dois, 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 dois Rabies, tá carimbando Nesse canino, mas a eleção nos dá medo Me metem agora a jogar com a Argentina Nem que vira a se fazer de bebê Estes duvidos se vão morder nessa titina As apostas de Angola e Manimo Nem que te bateste estragas a tua fita Sibele, carrega a coluna Vamos, carrega a coluna Vamos, sibele, carrega a coluna Sata, carrega a coluna Talha, sibele, carrega a coluna One, two, three, fita queixa Eu lendo, lendo, sou brocano Não abrem o livro do país Porque as pessoas que não sabem ler Tira a catana da bandeira E mete a coluna do Sibele Eu tenho uma aposta em ouro Da me confundir com o Yamen Levamo o árbitro a pinta E a bola rola Desescreve direito Ele é torta Mas você tem que saber subiá Ao invés de dizer que sabe acentro Porque cada profita é profitele Cada Wigol festejo dele Cada Wigol festejo dele Já não vou falar nada Outras coisas que eu já conheço são Talha, sibele, carrega a coluna Vamos, carrega a coluna Vamos, sibele, carrega a coluna Sata, carrega a coluna Talha, sibele, carrega a coluna One, two, three, fita queixa Esta é a coluna do Sibele A coluna do Sibele Esta é a coluna do Sibele A coluna do Sibele O blogger dos novos talentos Ray Vix Tá carumbando Ele é meu blog dos futuros Tchau 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 Tchau